Boa noite, bem-vindos a mais um João Reinaldo Eder. Vamos agora, primeira notícia, direto dos Estados Unidos. Joe Biden visita cidades afetadas por retornados nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou as cidades de Mayfield e Denson Spring, que foram atingidas por uma série de torrenados no último fim de semana. Os mais de 30 torrenados que atingiram os Estados Unidos mataram pelo menos 88 pessoas, sendo 74 em quentanque. Agora, a segunda notícia entre a França e o Reino Unido. França proíbe viagens não essenciais entre o país e o Reino Unido. A França anunciou nesta quinta-feira, dia 16, que as viagens não essenciais entre o país e o Reino Unido serão proibidas a partir de sábado, dia 18, devido à rápida propagação da variante Omicron da Covid-19 entre os países britânicos. Vamos agora, terceira notícia, direto da Síria. Caça inglesa é o Eurofighter Taipon Abate, o trâne hostil na Síria. Pela primeira vez, um caça Eurofighter Taipon da Royal Air Force conduziu um ataque arre-operacional, o que ocasionou o abate de um trâne hostil na Síria no último dia 14 de dezembro. A sequência, Núcia Iriachet, viúva de Pinochet, morre aos 99 anos no Chile. Itália provoca veto a turistas do Brasil até 31 de janeiro. Incêndio em clínica psiquiátrica em prédio de oito andares deixa 27 mortos no Japão.